Música Olá gente, tudo bem com vocês? Oi! Hoje eu vim com a Helena e a gente veio fazer a tag 3, 2, 1 E a primeira pergunta é Qual é o filme preferido? O meu? 3, 2, 1, Sangue no Gelo Yes! Ah, essa daí a gente sabe Não sabe, ó Agora o da Helena 3, 2, 1, Harry Potter Segunda, qual é o seriado preferido? O seu? Sempre o meu primeiro 3, 2, 1, The Walking Dead É, esqueci gente, me deu branco, mas é The Walking Dead mesmo 3, 2, 1, The Mampardars Helena 3, qual cidade do mundo gostaria de morar? A minha 3, 2, 1, Milão Isso Aí, da Helena 3, 2, 1, Los Angeles Washington, Washington Washington, do Neném Pedro Washington, do Neném Pedro Washington, do Neném Pedro Washington, do Neném, dos Estados Unidos Os antes de Sofia Eu sou a minha mãe Se tivesse um filho homem, que nome daria? Meu Eu não sei Nossa, eu já te falei 10 meninos Ah, mas eu esqueci Ah, eu não sei 3, 2, 1, Inácio É Inácio Eu não quero nome velho É Inácio Agora da Helena O meu nem Eu sei 3, 2, 1, Harry Não é por causa do Harry É por causa do Harry Potter Não é por causa do Harry Styles Se tivesse uma filha mulher, que nome daria? O seu filme é fácil O seu filme é fácil Eu sei, eu sei Calma, calma, dá uma dica Eu não sei dar dica É nome antigo também Vai 3, 2, 1, Anastasia Lorena Abrei de nome é antigo Agora da Helena 3, 2, 1, Catherine Catherine É a mesma coisa Ah, tá Você também Qual o programa de TV favorito? 3, 2, 1, Faustão Ah E gente Eu vou Cara, acho que você tá ganhando No final, tá? Acho que você vai estar ganhando, né? Não sei Qual o palavrão mais fala? 3, 2, 1, Vadia Não A coisa da Helena é Mas você sempre fala vadia Você fala, é aquela vadia Não, não Calma, o da Helena Tá bom? Pode ser? Pode 3, 2, 1, Foda-se Bosta? Que que mais? Eu nunca vi de falar Foda-se, Sofia Vida, você fala muito Foda-se Ah, esqueci Foda-se é um foda Se ganhasse na loteria Qual seria a primeira coisa que compraria? 3, 2, 1, carro Vai, o meu O meu é fácil, hein, Sofia? Vai 3, 2, 1, viagem Show do diético Show do diético Viagem compensa muito mais Eu vou ver eles lá fora Tem muito mais chance de eu ver eles lá fora Porque Brasil, pelo amor de Deus A sua casa tá pegando fogo Qual é a primeira coisa que você salva? Você Eu já sei 3, 2, 1, pari Sua irmã, né? Minha irmã Eu não sei O que eu salvaria? O Cacá são salvaria Não, eu salvaria meu irmão, velho Mas tipo, eu acho que ele é muito mais rápido Então ele conseguia Tá bom, velho 3, 2, 1, mãe É, sobre minha mãe Eu meio lerda Coitadinha É Se pudesse mudar alguma parte do seu corpo, qual seria? A minha eu sei Eu sei Não sei Eu não sei Vai 3, 2, 1, orelha Nossa Orelha Vai o meu afastar, Sofia Pelo amor de Deus 3, 2, 1, barriga Última Qual é a coisa que te deixa mais feliz? Eu já sei o meu Eu também já sei Tá bom, vai 3, 2, 1, maquiagem Toma no cu 3, 2, 1, under action Isso é óbvio Desde o começo, né? Nem precisava ter essa pergunta Ah, se eu contar a minha mãe, né? Eu me deixo bem feliz Mas também muito chata Senhora que mãe, olha Então Gente, mas só isso Acabou Tomara que vocês tenham gostado Dê um like aqui embaixo Comenta aqui embaixo Se inscreva no canal aqui embaixo E pedem pra eu voltar É, mas ela sempre vai voltar, gente Mas eu vou voltar mesmo se vocês não quiserem Um beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau